A Câmara Municipal do Recife aprovou o requerimento de voto de aplausos ao Diário de Pernambuco pela passagem dos seus 198 anos. A homenagem foi proposta pelo vereador Heriberto Rafael. O Diário de Pernambuco tem registrado os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Nascido no contexto pós-independência e influenciado pelos debates e inquietações da época, o jornal exerceu um papel fundamental para a formação da opinião pública e o fortalecimento do papel da imprensa como pilar da democracia. Ao longo de dois séculos de existência, testemunhou em suas páginas momentos marcantes da nossa história, como o fim da escravidão, a proclamação da república, a revolução de 1930, a ditadura militar e a redemocratização do país. Além disso, o Diário de Pernambuco tem sido também um importante espaço para a expressão da nossa cultura e tradição, com a publicação e o noticiamento das obras de grandes escritores, poetas, artistas e jornalistas. Enfim, falar do Diário de Pernambuco é falar de um patrimônio vivo e um documento da história de Pernambuco e do Brasil. É um jornal de referência que se consolidou pela qualidade do seu jornalismo e pela credibilidade de sua informação, contribuindo diretamente para a construção de uma sociedade mais justa, livre e democrática. Hoje, o Diário de Pernambuco enfrenta desafios para se manter de pé, especialmente por causa das mudanças do mercado da comunicação, mas ainda assim tem buscado se adaptar às novas tecnologias, tendo como marca atualmente a forte presença no ambiente digital e nas redes sociais. Por isso, enquanto representante da Casa de José Mariano, um abolicionista comprometido com as causas sociais, desejo que o Diário de Pernambuco continue a ser um farol de luz e de esperança para Pernambuco e para o Brasil. Parabéns ao Diário de Pernambuco. Sigamos firmes rumo aos 200 anos. O vereador Samuel Salazar solicitou a parte para elogiar a iniciativa e reforçar as felicitações ao Diário de Pernambuco.